Olá, sejam muito bem-vindos. Está começando o Rio Grande Rural, um programa produzido pela Emater Ascar Gaúcha. O produtor realiza o sistema Silvio Pastoril, integrando nogueiras, pecuária e pastagens em uma propriedade com uma vista privilegiada aos pés do Cristo Protetor de Encantado. Seminário debate avanços e desafios do programa de extensão cooperativa em Erechim. Modo de fazer queijo artesanal serrano é registrado como patrimônio imaterial do Rio Grande do Sul. E na receita da semana, uma dica para se refrescar e se deliciar nos dias quentes de verão. No município de Encantado, um produtor implantou o sistema Silvio Pastoril, integrando nogueiras, pecuária e pastagens em uma propriedade com uma vista privilegiada. Uma propriedade abençoada aos pés do Cristo Protetor de Encantado. Nessa área de aproximadamente 6 mil metros quadrados, o produtor Valdir, juntamente com a esposa e o filho, implantou em 2016 o pomar de Nogueiras. Cinco anos depois, ingressou com o sistema Silvio Pastoril, integrando as nogueiras, pecuária e pastagens. Esse trabalho começou em meados de 2015 com a implantação do pomar de Nogueira Pecã, aqui na propriedade do seu Valdir. As variedades de Pecã são a Barton, Imperial, importada e melhorada. São variedades adaptadas aqui para a nossa região. Após a implantação do pomar, anualmente a gente tem acompanhado a propriedade do seu Valdir aqui, fazendo análise de solo, análise química e análise física do solo, para poder identificar como é que está, monitorar a fertilidade e poder tomar decisão em relação à adubação de cobertura e manutenção desse pomar. Juntamente com o pomar, a gente está vendo aqui um sistema integrado de produção, um sistema Silvio Pastoril, onde nós temos o componente pastagem. Aqui nesse caso foi implantado há cerca de três anos um híbrido de braquiárias, que permite o aumento do suporte de pastagem para o gado. E aí também nós temos o manejo dessa pastagem na entrada, no período de colheita, que o produtor realiza a limpeza, a roçada, em meados do mês de fevereiro, março, para poder preparar para fazer a colheita. Fazendo anualmente, a gente tem monitorado aqui os índices de fertilidade do solo, onde a gente conseguiu reduzir aí os teores de alumínio tóxico, né, que causam acidez do solo e melhorando também a disponibilidade de nutrientes aí para as plantas e para a pastagem. A adubação ela é feita sempre pensando também no sistema, sistema consórcio aí, pastagem, mais Nogueira Pecã. Nessa área que o produtor ele possui em torno de dez cabeças, né, é uma área um pouco maior de meio hectare, ele faz o manejo de pastejo rotacionado, deixando esse gado cerca de dois a três dias e depois ele encaminha esse gado para outros piquetes aqui da propriedade, onde que ele também tem áreas de potreiro e áreas de pastagem. Nessa área foram implantadas dois tipos de pastagens, uma permanente e uma de inverno. Duas pastagens, uma permanente, que é a braquiária, um híbrido de braquiárias, cultivar sabiá, é uma pastagem que ela se caracteriza por ser uma pastagem perene. O produtor implantou uma única vez e ela se mantém permanente na área. O que acontece? Ela é uma pastagem que ela se desenvolve melhor no período quente, de verão. No período de inverno ela acaba então entrando em senescência para o crescimento e aí o produtor ele faz a sobresemeadura com azevem, uma pastagem então de inverno, né, que possibilita então aumentar a capacidade de suporte aqui do piquete. Então com isso o produtor semeou um ano, dois anos, três anos seguinte, automaticamente aí nós temos aí um banco de sementes aí de azevem e todo inverno então, na medida em que a braquiária para, cessa o crescimento, o azevem e a aveia preta também, que está sobresemeada aqui na área, acaba se sobressaindo e aumentando então a oferta de pasto de volumoso aí no período de inverno. Atualmente o pomar saiu do período de dormência e está começando o processo de florescimento. Agora as nogueiras estão iniciando o processo reprodutivo, né, teve o período de brotação, estão, está em ampla brotação agora, iniciando o período de florescimento, que vai se estender até meados de novembro, a partir dali então a nogueira, ela vai começar a desenvolver os frutos e a colheita vai se dar em meados de março, abril. Trabalhando com quatro variedades aqui, uma delas é a cultivar Barton, que é a cultivar mais plantada no Brasil e ela se caracteriza por essas flores, né, parte das flores são masculinas, outras plantas têm flores femininas, então, e no processo de polinização vai se dar o cruzamento e o pegamento então dos frutos, né. O rebanho conta com dez cabeças, todos são chamados pelo nome. A primeira é a Luana, Nicole, Antonella e lá embaixo é a Anitta. A marrom lá na frente, Antonella, é gêmea, nasceu dia 13, 14 de julho desse ano, gêmea, com a maia. Tem mais as mães, né, preta, aí é a primeira vaca, que é a mais antiga, e é a princesa que deu os gêmeos. A estrela e a cacau é a mimosa, né. E o touro, como é o nome mesmo? Masquerano. Seis anos aqui contigo? Seis anos hoje. O sistema integrado desempenha um papel fundamental também no bem-estar animal, proporcionando conforto térmico. A combinação de pastagens na criação de gado permite que os animais tenham acesso a áreas sombreadas e vegetação, que ajudam a regular a temperatura. O sistema integrado, ele dá, oferece essa possibilidade de conforto térmico para os animais, né. Você pode notar que os animais estão à sombra, estão pastejando e estão à sombra. E isso proporciona, então, um conforto térmico, bem-estar animal, né. O produtor também utiliza, disponibiliza água, bebedouros de água ao longo da pastagem, aqui dos piquetes. E isso faz com que o animal, ele consuma mais verde, mais forragem, e aumente aí o seu consumo voluntário. E, consequentemente, a conversão também. Unindo o útil, que é a sombra, né, o bem-estar ao econômico também. O retorno para o produtor. Então, como se trata de um pomar de área reduzida e com um terreno declivoso, o produtor aqui realiza, juntamente com a família, né, a colheita manual. Então, nessa colheita manual, o que que precede ela? A limpeza da projeção da copa, né, através da roçada. Na sequência, também, o produtor, ele realiza, então, a colheita, né, feita manualmente aí com estacas, com taquaras e também fazendo a coleta dos frutos no chão. Por isso que é importante fazer esse manejo de retirada dos bovinos, né, cerca de 60 dias antes, né, para poder, então, garantir aí uma sanidade dos frutos aí que, eventualmente, são recolhidos do chão. Esse projeto de fruticultura, ele nasce lá em meados de 2015, aí, a partir de um incentivo do Poder Público Municipal, em parceria, um projeto em parceria com a Emater, aqui de Encantado, em que os produtores que implantassem, né, um pomar de fruticultura teriam uma contrapartida no valor da muda. Então, no caso aqui, houve uma contrapartida de 50% no valor de aquisição da muda e isso, então, incentivou que diversos produtores aqui do município instalassem pomares, entre eles, pomares de Nogueira Pecã. Então, a avaliação é de que a família, ela vem se empenhando, né, busca sempre qualificação, participa, é parceira, participa dos cursos, nos seminários que a gente sempre desenvolve em parceria com a Emater e outras instituições, para entregar um produto de qualidade, entregar um resultado satisfatório, né, e com isso a gente também avalia o manejo, né, o capricho do produtor. Só para exemplificar, no mês de maio, junho, né, quando nós tivemos aí os eventos climáticos extremos, né, com muitas enxuradas aí, pessoal também com escassez de pasto, essa era uma das poucas propriedades aqui da volta que a gente visualizava um pasto bastante fechado, né, um manejo adequado e isso é retrato, né, do capricho, do cuidado da família, né, com atividade, levando a sério a atividade com profissionalismo, né, então é muito satisfatório poder fazer parte desse projeto e acompanhar com frequência aí a família aí atendida. Além de produtor, Valdir é contabilista de profissão. Alia o trabalho na cidade com o trabalho no campo. É dedicação, né, o trabalho, dedicação, responsabilidade, né, tem que cumprir todos os direitos legais na questão profissional, né, e aqui também não é diferente, né, é diferente aqui também, tem com eles todos, né, com os animais, com o pomar, a comida para eles tratarem, a comida, se a sempre está pronta, tem que alimentar eles a questão de forma adequada, uma parte se vira por conta, mas tem que dar no coxo também, tem cidades de milho, cacinha de soja, trigo moído, milho moído, tem sal mineral, médio veterinário acompanha, sempre tiver alguma dúvida, deixa o médio veterinário que é da família, que cuida da melota, entende, agora elas estão todas, né. Eu, assim, já fui mais de carona, no caso, né, então acho que uma mudança enorme, assim, que se deu quando, porque até teve anos, assim, que teve aviários, né, e depois foi mudando, daí com o falecimento do meu sogro e da minha sogra, então foi se mudando, e a gente também vai evoluindo, então a gente tinha escritório de contabilidade, né, trabalhou também em empresas, então era mais na parte urbana, então com o tempo a gente decidiu, então, retornar um pouco, né, retornar mais para as origens, vamos supor, e como tinha as áreas para serem trabalhadas, então a família se engajou para trabalhar mais na área rural, no caso, né, para aproveitar também uma questão também de mudança um pouco dos estresse, né, do dia a dia, né, então a gente fez essa opção também. Só que, às vezes, tem também os seus prós e os seus contras, porque também trabalhar na área rural, às vezes, tu não tem, no caso, horário também, né, com os animais, então quando é época também da colheita da nossa pecã, tu tem que ir lá colher, né, tu não pode esperar, a gente tem que ficar cuidando também do tempo, né, se vai chover, se não vai chover, então como é uma coisa, assim, bem artesanal, a gente também tem esse cuidado, né. Eu sou filho de agricultores, né, sou nato de agricultores, então, pais, nós fomos os primeiros moradores aqui nesse local, nascemos aqui na mesma comunidade, mas parte alta, né, em janeiro de 68, eu vim morar aqui, fomos os primeiros moradores aqui, então aqui está no sangue, né, está no DNA da família, a gente também, mas menos o presente, né, mas eu aqui, a questão do pai, a mãe, o pai construiu aqui, tudo pela roça, eu trabalho, fiz a questão da família, da Mariângela, do Felipe, entende, agora também tem a Nora também, chegando aí, já chegou, a Gina, a Gisleine, né, então, assim, importante ali é esse trabalho aí, é pequena propriedade, mas a gente faz com prazer, com satisfação, né. E foram presenteados com essa vista abençoada. É uma abençoa realmente, essa parte aí do Cristo, pro doutor aí, que nos protege, não só a nossa comunidade, nosso município, enfim, o estado, a região, o estado e o país, né. Como nós somos católicos, né, a gente tem a nossa fé, e aí, pra nós, assim, além de ser turístico, também é uma coisa, assim, de fortalecer a fé, e é uma bênção, né, porque a gente acredita em Deus, em Jesus, né, então, além do turismo, que é pro crescimento da parte turística, mas também tem a outra parte, que é espiritual, faz com que a pessoa também se sinta bem melhor, né, tem um sentido na vida, né, pra crescer, pra evoluir, aí daí tu entende também a natureza, os animais. Só vem a fortalecer a fé, como a Marinha de Frisona, a fé, a esperança, entende, como nós somos católicos, né, e praticantes, posso dizer, sempre ouvido na comunidade local. Aqui vem a fortalecer a fé, o Cristo aqui, quando ele vai lá, vai lá com devoção, com fé. Depois do intervalo, seminário, debate, avanços e desafios do Programa de Extensão Cooperativa em Erestim. Nós já voltamos. A piscicultura é uma importante alternativa de renda para agricultores familiares. Buscando dar maior segurança na produção para as famílias, a EMATER desenvolve uma unidade de referência no espaço da instituição no Parque de Exposição da Expo Agro Afubra durante todo o ano. Em um açude, são feitos experimentos com algumas espécies de peixes que já apresentam resultados. E essas informações foram apresentadas aos piscicultores. O Parque de Exposição da Expo Agro Afubra em Rio Pardo recebeu seminários sobre piscicultura, A atividade reuniu piscicultores da região e técnicos que acompanharam a apresentação dos dados coletados na unidade de referência tecnológica da EMATER entre 2023 e 2024, quando foi analisada a criação de carpas em policultivo. Nós começamos apresentando os resultados da unidade de referência tecnológica passada, onde nós fizemos uma introdução, um acompanhamento da criação de carpas em policultivo. Nós tínhamos quatro espécies, capim, húngara, prateada e cabeça grande. Agora, nós estamos introduzindo somente carpas húngara, porque nós vamos fazer um trabalho de produção de carpa húngara para filé em sistema intensivo, usando aerador, usando ração, balanceada em quantidade necessária. E queremos levar esse peixe até 600, 800 gramas, que é um peso que vai ser possível fazer o abate e retirada de filés para comercialização. E no final da manhã, o grupo acompanhou o início desse novo experimento na unidade. Hoje aqui nós estamos apresentando a introdução de alevinos, todos os cuidados, né? Desde a preparação dos alevinos até chegarem aqui e agora a adaptação da temperatura da água para a introdução deles. É lógico que nós não estamos nos preocupando com, por exemplo, a adaptação a pH, porque já na preparação nós deixamos o pH dessa água e a qualidade dessa água em condições de receber esses peixes. Ela foi preparada. Sampaio lembra que um dos pontos mais importantes no momento da soltura dos animais no tanque é a adaptação deles à temperatura da água. Agora é adaptar a temperatura. Pega o peixinho, solta ele com a água da embalagem dentro de um balde, escorre um pouco dessa água e vai trocando a água lentamente, a água do viveiro, pela água da embalagem. Vai escorrendo ela fora. Até que a temperatura esteja equilibrada, depois que ela estiver equilibrada, escorre toda essa água fora e larga só os peixinhos dentro do açude. Tem esse cuidado de não colocar água de transporte, porque ela é responsável pela maior quantidade de doenças que podem ser transmitidas. Então é um cuidado sanitário muito importante, muito interessante. Por mais que a gente confie no produtor de alivinos, que a gente confie na procedência, isso é uma prática de biosanidade. E o almoço contou com pratos à base de peixes, produzidos pela equipe do curso de gastronomia da Unisc. Parabéns, colegas, que você é todo o ano. O seminário que debateu os avanços e desafios do Programa da Extensão Cooperativa, o PEC-RS, Mercados Institucionais de Alimentos, realizado em Erechim, reuniu mais de 140 pessoas. Participaram extensionistas da EMATER-RSASCAR, órgãos compradores, gestores públicos e cooperativas das regiões administrativas da EMATER-RSASCAR de Erechim, Passo Fundo e Frederico Westfalen. O potencial da agricultura familiar, produção, organização, políticas públicas, gestão, governança, importância da alimentação saudável, os avanços e desafios, inclusão social, além de relatos, marcaram a programação do seminário que teve um público voltado para a execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, e Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA. Dia 5 de novembro é o dia do técnico agrícola, uma data que reconhece a dedicação e a importância desses profissionais essenciais para o desenvolvimento do setor agropecuário. Os técnicos agrícolas são responsáveis por promover práticas sustentáveis, otimizar a produção e garantir a qualidade dos alimentos que chegam à nossa mesa. Nossa homenagem a todos os técnicos agrícolas que, com empenho e amor pela profissão, contribuem para um futuro mais sustentável e produtivo. Obrigada pela dedicação e por fazerem a diferença no nosso dia a dia. Música Dia de Campo de Uva e Amora, dia 4 de dezembro, a 1h da tarde, em Rio Pardo. Seminários regionais do Programa Estadual de Agroindústria Familiar, dia 4 de dezembro, no Pavilhão da Festa Nacional da Uva, em Caxias do Sul. Quinto Simpósio Interestadual do Queijo Artesanal Serrano, dia 14 de novembro, em Bom Jesus. E veja a seguir, modo de fazer queijo artesanal serrano é registrado como patrimônio imaterial do Rio Grande do Sul. A gente já volta. O modo de fazer queijo artesanal serrano, uma tradição de dois séculos, foi reconhecida oficialmente como patrimônio imaterial do Rio Grande do Sul. A emoção tomou conta do casal José Inês Cardoso, de São Francisco de Paula, ao saber do registro do modo de fazer do queijo artesanal serrano. Há quantos anos vocês produzem queijo? Olha, naturalmente, na família já é uma geração, de geração para geração. Eu e Inês, mas fazem 45 anos que produzimos queijo. E o que o senhor está achando desse momento de conseguir o registro tão especial do queijo serrano? Pelo, para nós, isso foi uma valorização muito boa, que dentro desse trabalho de 20 e poucos anos que nós temos, hoje ele sendo reconhecido assim na região dos campos de cima da Serra, é muito importante para nós. Que isso venha agregar uma valorização no nosso trabalho muito boa. E, naturalmente, à medida que nós comecemos a ter uns problemas na propriedade, a Emater começou a se unir a nós e ajudar a procurar, porque o outro dia ainda está sentindo, falando para o Cabela, que com a Emater nós começamos em 97 já a fazer capacitação de boas práticas de fabricação. Aí veio um período e, graças a Deus, veio isso evoluindo. E hoje chegamos no patamar que chegamos, foi junto com eles. Assim como eles, outras 16 famílias produzem formalmente e preservam a tradição em 16 municípios gaúchos que se concentram nos campos de cima da Serra. Nós sempre fizemos queijo, eu ia lá do meu pai, a minha mãe fazia o queijo. A hora que eles fizeram, maturaram a primeira partida de queijo, que esperou lá, 60, 120 dias, colocaram nas bloacas e levaram para Santa Catarina, lá acabou a miséria da fazenda. Lá vinha o tecido, vinha a ferragem, vinha o gênero alimentício. Então, dali para cá acabou a miséria das fazendas da região. O queijo serrano saiu da marginalidade e virou celebridade com a assinatura do registro do modo de fazer queijo artesanal, que ocorreu no dia 30 de outubro, em cerimônia no Teatro São Pedro, em Porto Alegre. São aproximadamente 16 municípios que envolvem essa atividade, essa região que se destaca pela qualidade, por um produto diferenciado e que com certeza traz agregação de valor, que é um grande trabalho que a extensão rural sempre busca levar aos nossos agricultores. Agregação de valor, gerando renda, gerando qualidade de vida para as famílias do campo e da cidade. E eu aproveito também para registrar aqui e parabenizar o trabalho dos nossos colegas extensionistas que se dedicaram, que se empenharam tanto para que essa tradição, para que este jeito, este modo de produzir o queijo serrano pudesse chegar a esta grande conquista, a este registro que enaltece o trabalho dos nossos agricultores. Esta conquista representa o coroamento de um trabalho de mais de 20 anos de extensionistas e produtores que se dedicaram à valorização desse produto, que vai além de um simples queijo, pois já possui o título de patrimônio material. A riqueza que nós temos cultural no nosso estado nos traz uma responsabilidade enorme. A Secretaria de Estado da Cultura, o Governo do Estado, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a IMATER, enfim, as associações, as entidades que representam aqueles que fazem com que a nossa função exista, porque nós existimos para emprestar esses serviços. E a busca de reconhecimento deste grupo de lutadores, que inclui a URGS, não para por aí. Isso foi uma conquista, além das outras conquistas que tivemos até hoje. O que é mais importante hoje, além do que a gente já obteve, é fazer a salvaguarda desse modo de fazer. Então, a URGS, junto com a IMATER e as outras entidades, nós precisamos agora fazer um projeto de salvaguarda junto com as associações, junto com as administrações municipais, para que a gente, então, preserve o modo de fazer o queijo artesanal serrano. Além da assinatura do registro, a solenidade contou com degustação de queijos serranos, declamações, apresentações e mostra fotográfica que retrata a tradição e o processo de produção do queijo. No dia 28 de outubro, foi comemorado o Dia do Servidor Público. E para marcar a data, foi realizada a entrega do Prêmio de Reconhecimento Funcional, criado pelo Governo do Estado para homenagear os órgãos e estruturas que mais se destacaram no enfrentamento das enchentes de maio. E a IMATER esteve entre as agraciadas. O técnico agrícola e extensionista rural da IMATER, Arthur Eggers, representou todos os extensionistas da instituição na solenidade de entrega do Prêmio Reconhecimento Funcional, todos pelo Rio Grande, nesta semana, em Porto Alegre. Acompanhado do presidente Luciano Schwerz, o extensionista recebeu uma placa das mãos do governador Eduardo Leite em reconhecimento à atuação durante as enchentes de maio. O prêmio foi entregue a diversas instituições e secretarias em homenagem ao Dia do Servidor Público. Uma honra e um grande compromisso perante os colegas da IMATER, uma grande alegria e satisfação em representar os colegas do campo, principalmente, os colegas de toda a IMATER, que eu tenho certeza que não mediram e nunca medem esforços para fazer as políticas públicas chegarem lá na ponta em quem mais precisa. Então, satisfação. Há um mês de completar 10 anos de serviço na extensão rural, Arthur, que mora em Lagiado, mas atua no município de Forquetinha, vivenciou a tragédia não apenas como profissional, mas também como morador da área atingida. Eu, inclusive, precisei de um apoio da casa, que eu tive esse apoio, de poder me afastar uns dias, mas, com certeza, eu acho que está no espírito de todo extensionista a querer ajudar, a querer que as coisas aconteçam, levar ao desenvolvimento. Então, isso não pode parar, né? Graças a Deus eu tive apoio também na casa de colegas e de amigos para poder ter força de chegar lá na ponta e conseguir apoiar os agricultores, né? Que precisam de todo o apoio nosso, da EMATER, para continuar se mantendo nas propriedades e produzindo alimento para toda a população gaúcha, né? A EMATER atuou primeiramente na garantia da sobrevivência e acolhida dos atingidos pelas cheias. Depois, no levantamento de perdas, acesso às políticas públicas e ações de abastecimento. Atualmente, atua na recuperação e ações permanentes de adaptação, visando a mitigação e resiliência. Em nome do Arthur, eu quero parabenizar e estender essa homenagem a todos os nossos colegas extensionistas que, neste ato, estão sendo representados por um jovem extensionista que, mesmo perdendo muito na sua estrutura, da sua casa, das suas coisas, mas não parou, não baixou a cabeça e continuou dando apoio às famílias do campo, aos agricultores, na pior situação que o Estado viveu, que foram as enchentes de maio deste 2024. Então, Arthur, em seu nome, eu quero cumprimentar, quero homenagear todos os nossos colegas por este dia, por este momento, e dizer que a extensão rural está cada vez mais forte, levando para os nossos agricultores a política pública, oportunidade, geração de renda e qualidade de vida no campo. Após a cerimônia, a equipe da Emater foi recebida pelo secretário de Desenvolvimento Rural, Wilson Kovács. No próximo bloco, na Receita da Semana, uma dica para se refrescar e se deliciar nos dias quentes de verão. Não perca! No Rio Grande do Sul, o calorzinho do verão já está dando as caras. E para se refrescar nos dias mais quentes, o Rio Grande Rural tem uma dica. Que tal um sorvete? Ou melhor, um semifredo feito com produtos das agroindústrias familiares? Vamos aprender? Olá, meu nome é Leila Guizoni, sou nutricionista e extensionista rural social da Emateras Car. Olá, eu sou Adriana Konzati, nutricionista e extensionista rural social da Emateras Car. E hoje estamos aqui para apresentar para vocês uma receita de semifredo de cachaça com mel. Então, para preparar essa receita, nós vamos precisar de clara de ovos, açúcar, aqui nós estamos utilizando açúcar refinado, também pode ser feito com açúcar cristal ou mascavo, só ele vai mudar a coloração, com açúcar, cachaça, mel, nata e raspas de laranja, de casca de laranja. Então, nós vamos começar com o preparo, colocando uma panela com água quente e um bol para fazer o banho-maria das claras. Vamos colocar, acrescentar as claras e o açúcar. E vamos, enquanto aquece a água aqui, nós vamos dissolver esse açúcar nas claras. Tomando sempre cuidado para não cozinhar demais essas claras, né? Isso mesmo. É para desmanchar o açúcar nas claras. Essa é uma receita super prática, bem rápida de preparar e que fica uma delícia. Uma ótima opção para uma sobremesa. E os produtos que vocês encontram nas agroindústrias, né? Nós temos, então, no caso do açúcar, se for usar o mascavo, a cachaça, o mel e a nata. Praticamente 100% dos ingredientes, né? Em torno de uns dois minutinhos, né? Isso vai depender também do... Como é que é o fogão de vocês, a temperatura, o fogo, né? As claras precisam atingir uma temperatura em torno de 60 a 65 graus para pasteurizar. Porque aqui a gente vai estar fazendo o cozimento delas, né? Que como depois não vai para forno, não vai para fogo novamente, as claras é um alimento que tem que ser cozido, né? Consumido cozido. E aqui a gente pode ver que já dissolveu bem o açúcar. Está quase no ponto de levarmos para a batedeira. Acho que está bom assim o ponto. O semifredo é uma versão mais leve do sorvete. Ele é mais aerado, né? É menos denso e é uma opção deliciosa de sobremesa refrescante. Então agora eu vou passar para a Adri. Vai colocar então... Na batedeira para nós batermos as claras em neve. Já está pronto o nosso merengue. E vamos reservar. Vamos misturar agora então a nata. O mel. A cachaça. E as raspas de casca de laranja. Não precisa bater, só misturar até ficar homogêneo. O fuê facilita, né? Para ele ficar mais homogêneo, mais rapidamente. E agora nós vamos acrescentar então as claras em neve. O merengue. Nós vamos colocar uma parte, agregar bem. Aí pode misturar um pouco mais rápido. E o restante nós vamos colocar misturando mais delicadamente. Para não perder a aeração do merengue. Que é o que vai dar a cremosidade, né? A leveza do nosso semifredo. Sempre movimentos de baixo para cima. Nunca mexendo no formato de bater. Sempre só misturando. Que delícia o perfume do mel com as raspas de laranja. E a cachaça torna tudo isso mais volátil, né? Deixa o aroma ainda mais pronunciado. Ajuda a distribuir no ar, né? Esse perfume. E agora, então, nós vamos colocar nas formas. Aqui nós estamos utilizando, então, forminhas de... Essas formas de silicone, de cupcake. Mas quem não tiver, pode utilizar também... Pode colocar uma forma grande, de uma travessa de pudim, por exemplo. E fazer um grande semifredo. Queres colocar, Adri? Isso rende aproximadamente umas 10 forminhas, né? Nesse formato. Vocês podem colocar também em copinhos, por exemplo, de cafezinho, né? E depois podem servir no próprio copinho de cafezinho. Sem necessidade de desenformar. E daqui vai, então, para o freezer, né? Ou congelador. Em torno de umas... No mínimo, umas duas horas. Pode fazer de um dia para o outro. Fica melhor, né? Para depois desenformar. Vamos levar? Pronto, então, o nosso semifredo. Nós desenformamos. Após duas horas de freezer ou congelador. Vamos decorar. Com raspas de casca de laranja. Também pode ser utilizado flores, né? Outra forma que vocês entendam melhor para decorar. E vamos convidar a Raquel para fazer a degustação, né, Raquel? Eu sempre venho na hora boa, né, menina? Vamos à degustação, então. Colim desse fredo. Olha a cremosidade disso aqui, gente. Uma delícia. Mais uma vez, vocês acertaram na receita. E o fundinho de cachaça está maravilhoso. Outra opção também, para servir para as crianças, é não utilizar a cachaça. Então, vai ficar uma sobremesa sem álcool. Uma boa dica. Muito obrigada, meninas, mais uma vez. Bom apetite. Que delícia mesmo, hein? Essa receita que nós vimos agora vai ser apresentada também na Cozinha Show da Emater durante a segunda-feira da Agricultura Familiar, que acontece de 4 a 9 de novembro no Largo Glênio Pérez, em Porto Alegre, e é organizada pela FETAG. As oficinas da Cozinha Show da Emater acontecerão todos os dias, às 11 da manhã, meio-dia, às 2 e 3 horas da tarde. Se você tem alguma pergunta ou sugestão de reportagem ou receita, envie para a gente através do QR Code ou pelo número que aparece aqui na tela. E se você quer rever as nossas reportagens, pode acessar o nosso canal, youtube.com.br ematerrs. Inscreva-se, não esqueça de curtir e deixar o seu comentário. E assim nós encerramos essa edição do Rio Grande Rural. Muito obrigada pela companhia de sempre e até o próximo programa. Tchau, pessoal! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho